Mamãe quero mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta quando eu lhe me assorar Olha a camelã na televisão! Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Coitadinho do Zezé! Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é bossa nova? Será que ele é maomé? Parece que é tão desviado Mas isso eu não sei se ele é Olha o cabelo dele! Puxa o cabelo dele! Olha o cabelo dele! Puxa o cabelo dele! Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é maomé? Parece que é tão desviado Mas isso eu não sei se ele é Puxa o cabelo dele! 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 Seja queira doou! Conseguir o cabelo dele! Muito obrigado! Puxa uma maravilhosa noite! Obrigado Duarte por nos convidá-lo aqui! Obrigado A Elisabet por nos convidá-lo aqui! Obrigado a todos! Por ter feito esse dia possível! Deus te abençoe a todos! Até mais! Até mais! Até mais! A gente tcham Um grande aplauso para a Brasileira Brasileira! Obrigado, obrigado, obrigado! Tenha uma noite maravilhosa! Muito obrigado! Deus te abençoe! Obrigado, galera!